Música Os jovens participam do projeto Abraço Campeão. No momento que eles chegam aqui, eles são abraçados. Porque a realidade das favelas do Rio de Janeiro é muito dura. Então o que esses jovens passam no dia a dia é a todo tempo uma situação de superação, uma situação difícil que tudo, que ele tem que passar por cima disso até chegar aqui. E esse espaço aqui é um vestiário de futebol, é muito cheio de barreiras, como os armários, tem paredes que não são ideais que estejam neste local. Então é um espaço que está servindo de base para a gente. Agora é a única coisa que a gente tem e o amor que os alunos têm de estar fazendo a modalidade nesse espaço. É grande, mas eu vejo que eles têm tanto potencial e melhorando esse espaço eles vão crescer muito e sendo grandes inspirações na sua comunidade. Nosso projeto tem um material que é reciclado. A gente pega esse material de outras da academia que seria jogado no lixo e a gente acaba pegando esse material e trazendo para cá. Então eu chego sempre um pouco antes da aula e começo a fazer uma manutenção desse material para a gente conseguir usar ele de uma forma melhor e evitar as partes que machucam nossos alunos. A realidade dos jovens aqui é as famílias desestruturadas, a violência cotidiana, a falta de educação, a falta de saúde pública. Tudo isso é afetado. Isso reflete nos treinos, eu como treinador eu vejo isso. É um dia que o atleta está bem, outro dia que o atleta está mal. É um dia que o atleta desenvolve melhor por causa da situação dele em casa. É uma alimentação que ele deixa de ter. Eu sou o primeiro aluno do projeto, mais antigo do que desde que começou. Eu vim jogar futebol aqui na quadra, aí eu vi o pessoal, o professor chegando com o saco, botando aqui fora, o pessoal vindo. Aí eu fui e perguntei o que era, ele me convidou para aqui treinar, aí eu vim. Quando eu vim, eu era uma pessoa assim muito estourada. Qualquer coisa me estressava. Aí eu vim, eu treinei, eu vou sair daqui bem, mais calmo. Aí eu vou continuar indo. E estou aí desde aquele dia. Quando eu estou treinando, vem tudo, vem família em primeiro lugar, vem os problemas. E eles saem nos jabs e nos diretos, nos ucs que a gente dá, vem o cansaço do trabalho, que sai e vem o cansaço do treino, que é muito melhor. Quando eu estou treinando, meu foco é minha família. Minha família, casa é minha família. Treino é minha família complexo do Alemão. O Abraço Campeão, ele me traz um objetivo novo. Ele me traz, ele não só me traz, mas ele me tira de caminhos errados. O Cosme Henrique, ele é um pessoal com desenvolvimento pessoal maravilhoso, que está sendo trabalhado para as competições. E o que aconteceu com a minha vida, e também eu vi hoje acontecendo na vida dele. Ele perdeu um parente, ele recebeu a confirmação dessa notícia agora, e foi para casa muito abalado. A gente tem que conscientizar e ter mais jovens participando de aulas esportivas, de educação, para que eles possam não entrar para o mundo do tráfico, para o uso de drogas. Então nós temos o professor Fábio e a professora, a dona Miria, que é a professora de aula de cidadania e desenvolvimento pessoal, que fazem rodas de conversa com temas muito próximos aos nossos alunos. Que são preconceito, o tráfico, a violência. E isso são coisas que esses alunos trazem para essas rodas de conversa e que tem uma troca. Eu participei de oito aulas da Cidadania, se eu não me engano. E dessas oito aulas eu não saí daqui com a mente leiga, com a mente fechada. Eu saí daqui com conhecimento bom, desde racismo a machismo. E eles me fizeram enxergar essas coisas e outras mais de uma outra maneira. E o atleta precisa disso, na minha opinião e na opinião do meu mestre. O objetivo do projeto é fazer campeões na vida. E isso é um passo principal. A gente quer atletas nas Olimpíadas, a gente quer atletas em níveis nacionais e internacionais. Mas o campeão, o cara que consegue vencer todas essas dificuldades e essas barreiras que tem dentro da comunidade e consegue levar uma vida digna, para a gente também é muito gratificante. Porque esse cara vai reproduzir o que foi passado para ele, como eu reproduzo o que foi passado. Então, dentro do esporte, eu vi uma direção correta, sem ter que pegar em armas de fogo, sem ter que usar drogas. E hoje eu estou replicando isso. Acredito que fazer isso mais e ter mais pessoas assim é muito legal e vamos ter um mundo muito melhor. Aqui nesse espaço pequeno é onde a gente treina boxe. E é difícil. Mas nesse espaço pequeno é onde a gente luta pelos nossos sonhos. E não tem paredes nem barreiras que impeçam que os nossos sonhos se realizem. E não tem paredes nem barreiras que impeçam que os nossos sonhos se realizem.